Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera, o vídeo de hoje está espetacular, é o melhor vídeo no canal, eu sei que muita gente através desse vídeo aqui vai voltar a jogar esse jogo porque estava sem a moto, galera, é um truque, é um bug muito top que meu camarada gringo trouxe aí, ele postou no canal dele, ele descobriu, não viu em canal nenhum, tá galera? E está dividindo essa informação comigo aqui, tá galera? É o seguinte, antes de eu começar aqui a trazer o bug, a estratégia, a dica, o truque, a mágica, como você conseguir o que você quiser lá no saguão, naquela escaixote lá, galera, eu gostaria de pedir encarecidamente vocês baterem o recorde de like. Você assistiu esse vídeo, compartilha com o amigo de vocês, joga no Facebook, joga no Twitter, joga no WhatsApp, beleza? E deixa o like, pede para o seu amigo também deixar o like, tá galera? E eu peço também, você que não conhece meu canal 2, dá um pulo no meu canal 2, o link está na descrição aí, dá essa moral aí, vai lá no canal 2, lá estou postando Pro Evolution Soccer 2018, beleza? Conto com o apoio de todo mundo e um outro detalhe, galera, eu fechei uma parceria com um gringo, entendeu? O canal dele é top, ele tem várias dicas e a gente fica conversando direto, quase 24 horas no WhatsApp, trocando ideias sobre bug, estratégia e várias outras coisas, tá galera? Então, eu quero que vocês saibam, se ele trouxer algum conteúdo parecido com o meu, é porque nós trocamos informações juntos. E se eu estiver trazendo conteúdo igual o dele, é troca de informações. Hoje nós somos parceiros, um está ajudando o outro, tá galera? Então, eu peço encarecidamente que vai geral lá no canal dele, se inscreve lá, bota a hashtag Tuba, beleza? O link do vídeo oficial que ele trouxe está aqui embaixo na descrição, tá galera? Você assiste o meu, depois assiste o dele, assiste até o final galera, porque é muito importante, vai ajudar geral mesmo a conseguir o tanque da moto. Então galera, vamos para a estratégia aqui, vamos para o bug aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Que não precisa limpar a cachê, não precisa mexer na data, na pasta data, tá galera? É muito simples, muito fácil, valeu? Você só tem que ter dois aparelhos conectados, valeu? Tamo junto aí, vamos partir agora para o evento especial aí, que é o nosso truque. Você precisa estar com a sua conta conectada em dois aparelhos, tá? E a gente vai deixar no telefone, exemplo, estou usando pelo PC, no telefone a gente vai deixar fixa ali, ó, no quadradinho pequeno. E no computador a gente vai estar utilizando para a gente poder fazer as modificações, tá galera? Então presta muito bem atenção, abri aqui o do telefone, tá? Agora estou abrindo lá do PC, que é a conta principal mesmo, entendeu? A que eu utilizo, tá? A conta do meu filho, beleza? Olha esse, estou com os tickets todinho ali e vocês vão observando aí, galera, como é que funciona. Estou jogando a voz por cima, tá galera? Porque não tem como eu gravar na conta dele, tá? O áudio, então eu gravo a imagem e depois eu trago o áudio para vocês explicando da melhor forma possível, tá galera? Assiste esse vídeo até o final porque é muito importante, beleza? Então vamos lá, vamos lá que vocês vão ver como funciona, como é simples. Ó, está vendo ali, ó? Você tem que deixar nessa tela, nessa tela, a do telefone, tá? Não pode mexer, deixa nela. E você vai abrir o bunker na conta do PC ou na sua conta que você está modificando, entendeu? Que você está mexendo, tá galera? Repara que o bunker tem que estar 100% fechado, tá? Não adianta fazer esse bug, essa estratégia, esse truque com o bunker aberto, que não vai funcionar, tá? E agora a gente vai botar a senha ali, ó, vamos lá botar a senha, é bom que vocês já pegam a senha aí, ó, 7, 8, 8, 5, 9, tá galera? Vamos lá, vai abrir o bunker, nós vamos descer ali, ó, repara que as contas são iguais, tá? Tem que ser a mesma conta, vocês tem que estar conectado na Google Play, hein galera? Pelo amor de Deus, se não estiver conectado na Google Play, não faz isso, entendeu? Porque não vai dar certo, aí depois vocês vão vir reclamando aqui, tá galera? Vamos abrir ali o sagão ali de boa, eu estou soltando fogos aí porque eu estou trazendo esse vídeo top para vocês aí, galera. É um vídeo muito massa. Repara que a gente já vai abrir ali o caixote verde ali, está puxando ali, e agora está vindo ali o... Os zumbizinhos ali, estão me destruindo ali de boa. Vamos puxar ali o caixote, o melhor caixote, tá galera? Vocês podem fazer com um caixote só, mas não é vantajoso, eu tenho que fazer com os três. Repara aí, ó galera, que está vindo uma Glock e uma Pá no caixote 1. Repara que está vindo uma Glock e uma Pá, tá galera? Agora vamos abrir o caixote 2 ali e vamos ver o que vem, ó. Está vendo aí, ó galera, está vindo o motor, está vindo aquela textura, está vindo a espingarda e veio a outra armada que eu não deu tempo de falar aqui, ó. Olha, você veio quatro armas aí, ó. Está vendo duas texturas aí de capitão, está vindo o motor. Grava bem isso daí, galera, porque vocês vão se ligar que vai mudar, cara. Vai mudar, tá? Eu vou fazer essa parada aqui três vezes para vocês, para vocês verem que realmente funciona. E se você tiver paciência, você vai conseguir o que você quiser no seu jogo, tá galera? Então vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aí, ó. Dá uma giradinha, gira, gira. Beleza, vamos lá, galera. Então é o seguinte, a gente vai pegar e vai fechar o jogo, tá galera? Fechamos o jogo. Agora nós vamos para o celular que estava parado, tá galera? Olha ali, ó. Vamos para o aparelho que estava parado. Vamos clicar em entrar, tá? Porque é onde que salva na Google Play, tá galera? Clicamos em entrar no dispositivo que estava parado, que é o dispositivo para poder fazer. Aí está o truque, tá? Você pega e sai novamente, tá? Aí já está salvando ali mesmo. Vocês ficam de olho aí que eu vou estar clicando no meu inventário e vocês vão ver que vai estar lá os cartões, tá galera? Você clicou ali, aí voltou para essa tela ali do banco e você já pode abrir o seu jogo de boa, tá galera? O jogo que está no outro dispositivo, beleza? O jogo que está no dispositivo com a tela maior, tá? Então vocês ficam olhando aí de boa e vocês vão ver que funciona. Não tem erro, olha isso galera, ó. Tá vendo aí, ó. Voltou os três cartões aí liberados para a gente. E o banco resetado, tá galera? Porque o truque entende da seguinte forma. É que você não tivesse feito nada, tá? Já que você fechou o jogo e utilizou aquela conta ali base ali debaixo ali do quadradinho pequeno, tá? Muito simples, muito fácil. Olha aí o banco zerado, aí você vai jogar a senha de novo ali. É fácil demais, tá galera? Só tem que conectar em dois aparelhos, tá? Pode ser celular, pode ser computador, pode ser o que quiser, galera. Galera, aí o gringo falou comigo, a galera perguntou para ele do iOS. Eu acredito, galera, que funcione também, tá? Faz o teste aí porque você não perde nada da conta de vocês, tá galera? Pode fazer o teste de boa, beleza? Que funciona também para iOS sim. Pode ter certeza que vai funcionar. Faz o teste aí e deixa no comentário quem tem iOS aí se conseguiu fazer. Beleza, vamos ver aí, ó. Pegamos 30 aí, vamos abrir o caixote mais top do jogo, né? Para poder ver se veio. Olha isso galera, agora veio duas rodas e veio uma transmissão. Viu como é que mudou o caixote? Já é outras peças, tá galera? Outras peças para moto. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o segundo caixote lá para poder vocês verem como funciona ali, tá galera? Vamos lá, ó. Vai abrir aí, ó. Show de bola, beleza? Ô moleque, esse truque é lindo, esse truque é top demais. Gringo, tá? De parabéns, cara. Trouxe essa dica top aí, ó. Agora vem duas M16, tá vendo? Mudou o item. Agora vamos ali para o outro caixote aí. A gente mata aquele zumbi otário ali, chatão, perturbador. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que, por caraca, o vídeo tá massa, cara. Esse vídeo aqui vai ajudar muita gente a voltar para o jogo. Tá vendo aí, ó, galera? Ó, taco de golfe e a Glock. Beleza? Já mudou os três baús e mudaram, tá? O que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai fechar o jogo novamente da tela principal, tá? O jogo que você tá mexendo. E você vai para o dispositivo, para o outro dispositivo que tá com o quadradinho ali pequeno, tá? Que você, no meu caso, seria o celular, tá galera? Ó, vou entrar no bunker ali, vou colocar para entrar no bunker, entendeu? Eu não vou sair daquela região ali, tá, cara? Eu vou pegar e vou sair, valeu? Essa vai ser a grande dica, ó. Olha isso, ó. Peguei e saiu, entendeu? Show de bola, olha isso. Que top, galera, que top. Aí agora tem o salvamento ali, tá? O salvamento tá ali, beleza? Vamos fechar o eventozinho ali e vamos que vamos, tá galera? Ficou observando aí, beleza? Ficou observando aí como que eu tô fazendo, tá? O passo a passo que eu estou fazendo. Agora eu vou pegar, vou abrir o jogo novamente aí, ó. Olha isso, ó. Vai abrindo ali. Repara aqui a tela do celular que eu tô utilizando como base. Tá travada ali na tela do bunker, tá galera? Tem que deixar desse esquema. Repara que o boneco tá ali, ó. Agora nós vamos de novo lá fazer a última vez o bug aí pra você. Repara que o bunker resetou de novo. Vamos colocar a senha aqui, galera. Galera, é muito importante, entendeu? Não precisa você mexer na data do jogo, tá? Naquela pasta data. É muito simples. Esse vídeo merece muito like, galera. Muito like mesmo. Conto com o apoio de vocês aí. Meta aí de 3 mil likes nesse vídeo. Porque tá a carne de pescoço. E dá um pulo no canal do gringo que ele trouxe isso aqui em primeira mão, galera. Eu já tinha trago no passado um bug aí. Ajudou muita gente com um bug na moto aí. Mas o jogo mudou. Repara aí que agora veio o pé de cabra, tá, galera? Na terceira caixa. E vamos agora abrir aí a segunda caixa e vamos ver o que vem, galera. Vocês vão ver que mudou. Então vocês fazem esse teste aí. Acredito eu que todo mundo agora vai conseguir o motor da moto ou o guidom da moto. O que tiver faltando pra você, você vai conseguir o motor. Repara ali que veio dois motores, cara. Top demais, cara. Só aqui já veio três motores aqui. Vamos lá, galera. Vamos abrir aqui, ó. E vamos ver aí. Olha isso como é que mudou. Agora veio uma roda só e veio a textura ali. Vem até uma K47 ali totalmente modificada. É a K mais top do jogo, tá, galera? Muito lindo, muito show. E agora, galera, é o seguinte. Eu vou explicar pra vocês também. Ah, você conseguiu o item que você queria ali. Entendeu? Aí como que eu salvo esse item, tá, galera? Eu vou estar explicando pra vocês também que é muito da hora e muito simples de você fazer, tá? Vocês ficam observando o jogo aí. Ficam observando o que eu estou fazendo aí. Segue o passo a passo. Eu espero que todo mundo tenha assistido o vídeo até agora. Quem estiver assistindo até agora, coloca assim. Hashtag até agora, que eu vou saber que vocês estão acompanhando o vídeo até o final, beleza? Eu conto com o apoio de todo mundo aí, ó, galera. Olha isso aí, ó. Pra você salvar é muito simples. Você fecha o jogo do seu telefone, tá? Aquele quadradinho pequenininho que estava travado ali. Você pega e fecha ele, tá? Aí agora a sua conta base vai ser a conta do PC, a conta principal. O PC que eu falo é porque é minha, tá, galera? Aí você vai pegar, vai subir lá pro primeiro andar, porque pra mim lá em cima é o primeiro andar, tá? Onde você abre o bunker, né? Olha isso daí. Você pega e vem aqui pro começo aqui, ó, galera. Olha isso aí, ó. E você vai sair do mapa, tá, galera? Você vai sair do mapa. É aonde coloca aquele carregamento ali. É aonde salva o seu jogo, tá, galera? Eu espero que essa dica tenha ajudado muita gente, tá, galera? Então eu conto com o apoio de todo mundo se inscrevendo no canal, deixando o like, galera. E dando pulo no canal do gringo aí que inventou esse bug aqui sensacional pra vocês aí conseguirem a moto e voltarem a jogar o jogo com tudo, tá, galera? Porque a Kefi dificulta muito o lance da moto e prejudica geral, tá, galera? Então vamos que vamos aí, geral, deixando hashtag até o final. E tomo junto, abração. Fui!